Salve, salve, galera! Quem tá falando aqui é o Luan Ocon, né? Pessoal, seguindo, tamo aqui na continuação do nosso jogo GTA V, pessoal! E, galera, seguinte, eu quero dar um salve aí pra um rapaz, pessoal, que vem me acompanhando aí desde 2017 no primeiro vídeo do NetForce Speed Underground 1, que se chama Vitor K. Lima, pessoal! É uma inscrita aí, meio das antigas, hein, que vem acompanhando há bastante tempo aí os vídeos do canal. Só tenho a agradecer aí, que já tá me acompanhando há bastante tempo. E vou mandar um salve pra ele, pessoal, Vitor K. Lima, beleza? Tá aí o salvo dado, né, pessoal? Então, beleza, deixa eu ir aqui. É, tamo com o senhor Michael. Ok, ó, a mensagem é do Travel. Vamos nessa, garoto. O submarino está em posição. Temos tudo o que precisamos. Me encontre lá na casa de férias da... Inglaterra Beach. Ok. Então, beleza. Ô, cara, eu já era pra pegar aqui. Deixa eu chamar o táxi. Pra gente ir atrás do Travel. Vamos lá, rapidão. Você pode pegar um carro aqui o rápido possível? Estou enviando uma agora agora. Beleza. Beleza, agora é só aguardar aqui o táxi. Vamos só ver. E, galera, é o seguinte. Eu tive uma mudança aqui em casa. Eu sei que não tem nada a ver com a gameplay aqui, com a narrativa, mas eu vou... Vou conversar com vocês até o táxi chegar, né? Eu mudei aqui o meu quarto. Não estou mais naquele game room lá da frente. Se bem que vocês nem sabem, né? Ah, não vou contar, não. Não tem nada a ver com o jogo. Eu só fiz mudar de quarto, pessoal. Beleza, então vamos esperar aqui onde fica esse táxi, velho. Ele está bem ali, ó. Vamos aguardar ele lá na esquina, pessoal, ó. Ele está lá na esquina. Vamos esperar ele aqui. Só que o sinal está parado, velho. Eu só vou. Vamos adiantar logo o lado dele. Ele ali, ó. Eu estou encostando aqui e ele vai chegar agora. Ó. Aí eu aqui. Para aí, jovem. Pronto. Oh, meu Deus. Você pode mover? Ok, tranquilo. Franklin, não. Golpe. Deixa eu dar uma olhada aqui e ver se você encontra a parada do travel, pessoal. Cadê aqui? Casa segura, não. Cinema também, não. Golpe. Tênis também, não. Cadê? Rápido, rápido. Ah, Franklin. Não quero Franklin. Federal também, não. Golpe no porto. Deve ser isso aqui. La Puerta. Claro que é, mano. Ok. Vamos lá. Sim, pessoal. Outra coisa também é eu diminui o brilho. Eu deixei mais escuro porque o brilho estava muito forte, velho. E meu monitor aqui é meio fraquinho, né? Aí estava doendo muito minhas vistas. Então eu diminui um pouquinho de brilho aí. Espero que na hora da edição fica beleza aí jogar no YouTube. Eu vou cortar essa viagem aqui para a gente chegar logo rápido no nosso destino. Então bora lá falar com o senhor Trevor. 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 Alguns episódios passados a gente roubou um navio. Não. A gente roubou um submarino. E aí a gente botou em cima das canhas e guardamos eles, né? 33 dólares o táxi comeu. E ficou até mais bonito o jogo. Depois ficou diminui o brilho, ó. Deu um contraste mais maneiro, pessoal. E o que eu quero falar para vocês também? Ah, esqueci. No decorrer da gameplay eu falo, pessoal. Esqueci. Então a gente vai ter que subir aqui no apartamento do... Do primo. Do Wade. Acho que se chama Floyd aí. Beleza, bora lá. Mano, olha a beca do Michael. O cara é ladrão de colarinho branco mesmo, bicho. Diferentão. Bora ver aqui. Ah, ah, ah. Trevor está difícil no trabalho. Onde está o filho de surrogue? Quem? O garoto. Com as estrelas nos seus olhos. Não é assim. O que não é assim? Oh, ei. Ei, você e ele. Os problemas de pai e filho. Me dá as malditas. Como é o cabelo? Oh, é excelente. Você quer ir? Não, eu estou bem. Ei, eu chamo vocês aqui para discutir esse trabalho que eu estava planejando. O que você está falando? Descubra o cara, Michael. Ok? Você me mandou. Ei, você falou com Lester? Eu chamo ele. Ele está no hospital ou algo. Ok? Nós o guardamos e nós conseguimos 20%. Bom, claro, é claro que você vai para os Estados Unidos novamente e, ah, você vai me arrestar. Ei, não foi assim. Você deveria não ter sido. Eu quero dizer que você não dá um cabelo. Oh, você vê? Eu dá um cabelo. Michael. É uma posição. Uma olhada, ok? Como Deus. Como evolução. Como qualquer coisa mais. Música, dor, mentira, mentira. Isso é o que nós temos. Outra pessoa, eles têm outros mundos. Mas para mim, eu sou como um vultor. Eles estão corrigindo o deserto, procurando for fucking corpses, sabe? Um carrion-eating, motherfucker. Do você entende isso? O que? Bravo, você é um idiota. Mano, eu ainda não consegui o resultado. O que é o plano? Nós temos Floyd! Ok? Agora, Floyd... Não! F***! Sai daqui! Ok? Agora, Floyd aqui trabalha no porto. Ele me coloca para o segurança de Meriwether, que está fazendo alguns testes lá no marco para o Sr. Sam. Nós vamos tomar o que é que eles estão testando. Agora, temos alguns de comprarem, e eu garantei não problemas, e não tem grande calor. Vamos lá, ok? Vamos lá, ok? Vamos lá, um pouco mais rápido para um campo de energia, onde eu tenho um sub, tenho um chopper, tenho tudo que precisamos. Ok? Vamos fazer isso, você f***! Sandi Shores Airfield, por favor. Por favor. Sandi Shores. Isso é bastante distância. O que está com esse cara? Mano, eu não percebi que estávamos indo todo o caminho lá também. Eu disse que sua geração é um trabalho, Shia. Repetido. Mas essa é a primeira vez que eu vejo isso por mim. Você não vai deixar a cidade para a maior vantagem da sua vida? Porra! Porra, Michael. Não é assim. Bem, o que é isso? Você acha que o mundo vende você uma vida? Você quer dinheiro e respeito, mas você não vai atravessar a rua para conseguir isso. Essa coisa da milenial não é mais uma coisa de meio-class. Onde eu estou, eu ainda estou lutando. E indo em meio ao lado do estado é ainda... indo em meio ao lado do estado. Bom, Sandi Shores é a global headquarters para T.P. Inc., ok? Então, temos que fazer o passeio. T.P. Inc.? T.P. Inc.? T.P. Philips Industries. Minha companhia. T.P. Inc. ou Inc. Se fosse T.P. Inc., se fosse T.P. Inc., seria T.P. Inc. 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 Sim, 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 tudo bem. Conta-nos exatamente o que está acontecendo. Nós vamos para o Sandi Shores. Eu sei essa parte. Os meus amigos vão nos encontrar lá, eles vão ter a sub-marine. Eu vou entrar na sub-marine, então... Espera, espera... Você tinha os ensinamentos de vozes, certo? Ah, os ensinamentos de vozes... Certo. Você sabe, eu ia ter eles... E aí... Oh, você total idiota! E aí, qual é a próxima parte do avião? Tem um armamento de avião no ar. Vocês estão entrando. Michael está voando. Ele vai ter o avião, pegar a sub-marine, com eu dentro, e voando para um ponto de vozes. Você vai me derrubar para o oceano. Eu vou pilotar a sub-marine para encontrar o dispositivo. O governo está testando. Eu vou pegar a sub-marine. Você vai me voar para o avião. Qual tipo de dispositivo? Qual tipo não importa. Quanto será pagado por isso. Isso importa. Esses são os cientistas de governo que estão roubando. Eu disse no condo. Os testos estão sendo realizados por Meriwether Security Consulting. Ah, sim. Os mercenários. Certo de luta do nosso segredo de água. Deve ser muito relaxante. Se roubando um protótipo como esse do governo fosse relaxante, todo mundo estaria fazendo isso. Como ele está, nós temos uma oportunidade para montar um dinheiro sério. Deve ser mais fácil. Isso parece extremamente, T. Mesmo para você. Não podemos reivindicar? Quanto profundamente você está no sentido? Quanto profundamente? Eu tenho uma sub. Eu tenho um grande helicópter. Eu estou pesquisando isso desde que eu fui para o L.S. Esses caras, Wade e seu coisinho, Floyd, estão esperando um emprego. A mesma coisa com o meu cara de intel, Ron Joukowsky. Quem é um site melhor que o Lester, eu posso dizer? Ok. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou seguir com isso. Escute, Frank. Se você quiser sair, eu entendo. Não, não, não. Eu estou bem. Eu posso fazer com um emprego. É o espírito! Aqui está o aeroporto. Diga-me que não custa o emprego. E aqui está o meu submarino! Floyd, espere! Estude no coletivo. Este é o nosso chopper, eu acho. Estava muito ocupado de sepando mimosas pela peste para tomar suas leções de voo? A conexão está boa! Ok! Eu preciso ser levado em alguns cliques no sul do Palito Cove. Eu vou até o local do teste. Então vamos lá, pessoal. Vou levar o submarino até o local do teste. Traver, você tem a sua companhia que não está misturada por todo esse chopper. Mas, ah... Tudo o resto do corpo diz que é militar. Sim! Eu consegui. Da base militar. E aqui está toda essa hardware militar na frente. As armas e o que não. Uhum! Se essa coisa ficar quente, eles vão me ajudar. Ei, eu pensei que não ficar quente. Você disse que não é grande calor. Você garantiu que isso. É um jogo. É um jogo. Michael, mesmo se você não antecipação calor, você prepara para isso. Esse é o código. É por isso que eu não tomo jogos. Não mais. Eu estou fora do jogo, mano. O que eu faço? Oh, realmente? Você não tomo jogos? Não. Não mais. O que você diz? O que você, Franklin? Eu digo que isso é uma conversa entre vocês dois. Então... Então... Não foi você aí, então, o Rockford Hills Júel Store? Ei, é lá em cima da minha casa, Tee. Eu deveria estar lá vendendo algo para Amanda. Eu certamente não estava roubando. Oh... Ok... Então... Mas... Meu-o, meu-o. O que foi um... Eu... Eu sei que o pessoal não era. Depois de uma... Eles foram lá em, certo? Eu? Eu... Eu sei que o problema, mas eles tem uma cabeça de cabeça, certo? Eu... Eu tocoi. Tudo bem. Tudo bem. É uma persona. Bom, eu sou tudo bem. Também... Os outros que estarem na Paulingbro agora. Porém... Não, não... Eu! Eu, mano, pôs essa pedida de pulido para a gente. Queza cara do cara? E aí? Esse cara? Amateur! Sim, mostre-nos como foi feito, Tee! Se você é tão profissional, esse trabalho vai ser ótimo! Oh, ele certamente vai! Estamos chegando ao ponto de descanso! Essa deve ser a estação de testes atrás! Estamos chegando ao ponto de descanso! Espero que eles não tenham nada a ver com o nosso! A app está vivo! Estou lendo o sinal! Tudo bem! Tudo bem, McFlyde! Estou aqui! Meu telefone está conectado com os sensores no sub. Eu tenho uma app aqui que deveria pegar o sinal! Ah, está recolhendo as diagnósticas dessa coisa! Vamos lá, vá lá, cara! Um helicóptero ex-armista estando por esta plataforma vai cair suspicions! Beleza! Vamos aguardar, pessoal! Ei, como você está lá? Ah, estou estando no abismo! E eu gosto, Michael! Ah! Vamos lá! Você vê algo interessante? Ah! Apenas rocas até agora! Quanto longe você está, T? Você pode lidar com um pouco de pressão? É mais seguro no fundo do oceano do que está ligado ao helicóptero que você está voando. Cara, eu vou subir. E agora como faz para a gente subir? Espera aí. Agora fiquei em dúvida se a gente sobe ou se a gente desce. Ele está descendo aqui ou está subindo? Está descendo. Então vamos subir. Segurar a quadrada aqui para ver se a gente consegue subir, pessoal. Bora lá, mais profundidade. A gente está muito fundo, velho. Bora lá. Já estamos chegando já em cima. Vamos subir de novo. Ou será que ali o helicóptero... Vamos subir. 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 A gente não pode sair daqui do Michael, aliás, do Travel, né? Cadê o aplicativo? Onde é que fica? Aqui. Localizando o encontrado. Pá. Aqui a parada. Deixa eu subir mais um pouquinho. Ou então, acho que a gente precisa descer, né? Ah, cara. Eu vou descer. Vamos até o fundo. Eu vou descer bastante aqui pra ver o que vai acontecer. Porque subindo não dá certo. Deve ter alguma coisa lá por baixo. Ele continua descendo. Não tô enxergando nada na nossa frente. Beleza. Tem algumas rochas por aqui, pessoal. Será que a gente vai ter que interagir com essas rochas aqui? Ou deve ter algum caminho pra gente entrar? Vai ter que descer bastante, né, véi? Ah, pô. Tem outra paradinha ali, ó. O que é aquilo? Aqui está. Está sendo securado para o seu marido. Vou ver se eu posso puxá-lo. Quando o submarino vai ter um dispositivo para pegá-lo. Ok, vai ter um dispositivo. É isso aqui, né? Nunca que eu vou adivinhar essa parada aqui. Eu tenho o dispositivo. Eu o botei para a superfície. Ei, cara. Então, uh... Tem a coisa? O que é? Eu sei o que é quando podemos fazer alguns testes. Bem, o que é? O que você acha que é? Ah, o que é? É, eu acho que foi... Hucked into a roca, talvez em uma linha de fonte. Então... Poderia ser um supressor seismico para combater earthquakes e tsunamis. Ou... Não! Potencialmente, é como um reáctor de fusão que corriga na água. Como o núcleo? Ah, o bom tipo de núcleo. E é isso que o seu barro foi depois? Sim, com certeza. Não, nós vamos pagar, Franky. Nós vamos pagar bem. Aperto! Então, nós podemos sair daqui. Ei, olhe para o seu lado superior. Nós podemos ir. Vamos lá, T! Nós estamos esperando por você. Ah, ele está vindo para me pegar! Aparra! Vamos lá! Comecei! ... ... Você conseguiu! Agora venha! Vou aguardar. E aqui eles estão! Os boats Meriweather chegando à velocidade. Frank, pegue uma dessas armas e veja o que você pode fazer com a nossa caixa. Do outro lado! Eu preciso você na direita! Mais boats e o chopper vindo da direita! Toque sempre na direita! O que vocês estão indo? Eu estou indo. Eu estou indo! Vá! 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 Mais copas vindo por trás! Vá! Tinha agora, character! Por onde vocês estão? Cuidado a Position. Bem, eu acho que não é tudo que você está conhecido pela minhaшихa hoje. Tudo bem, continue indo para a estripe. O que foi isso, T? Eu te disse, isso foi o Meriwether. Aqueles copos? E isso não é um guarda de segurança privada. Sim, você está certo! Eu tenho uma boa autoridade de que eles são uma armada Lizard que tem tomado forma humana para fazer o pedido do Ordem Novo. Eu espero que você possa virar isso rápido, porque eu não quero ver esses amigos de Reptile de vocês de novo. Qual é o Entertainment? Travel Industries Companies Bora lá deixar isso submarino E o helicóptero que dá força aérea Já que a gente está chegando próximo, eu vou desacelerar um pouquinho E desligar o motor Ó, o hangar está bem ali É... Eu vou ir sobre a pista de pouso e solte o submarino Eita porra! Eu tenho que soltar ele mais baixo, vai que ele... De uma altura que a missão fracassa Tem que ter mais calma, né? Missão fracassada, não falei! Explodiu, velho! O Travel morreu! Porque estava dentro do submarino Eu estava com medo disso aí Caramba, bicho! Vai ter que abaixar mais um pouquinho É... E você! Eu pensava que você seria mais inteligente do que isso O que eu faço? Puxando uma superfície para vender para os chineses Damn, T! Isso uma nuca alguma coisa? Eu pensava que você disse que ele falou Sim, eu fiz! Ok? Bem, meio que... Eu quero dizer, tudo bem, tudo bem? Não importa, ok? É terminado, nós temos isso Bom, nós podemos colocar isso de volta Você pode descará-lo na terra Da vez que eles conseguem uma operação de salvagem juntos Não! Então você quer um drone circando o seu tráiler? Nós vamos te dar um outro score, Trevor Você me ganhou! Espera, peça esse tráiler Escute o que esse moron tem que dizer Ok! Ok, na verdade Eu vou sair daqui Você não vai ver a minha volta aqui em muito tempo Ei! Nós precisamos um jogo Lembre-se Man, eu pensei que eu estava acabando não ter pagado por essas linhas Olá? Eu também Ponte-se O que aconteceu? Que trauma Não, não... Não, não... O que aconteceu? Ah! Ok, tranquilo. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, essa missão foi muito grande, meia hora de missão. Eu vou deixar pra fazer a próxima missão aí no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado aí. Esse foi mais um episódio de GTA V. E lembrando, pessoal, mandar um salve aí pro senhor Vitor Kalima, né? Ele tá me acompanhando desde 2017, pessoal. Desde o primeiro Underground 1. Aquele jogo do NetFor Speed de corrida, né? Aquele bem antigão mesmo. E eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Até o próximo vídeo.